Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom poder falar com vocês de novo, ainda mais nesse dia que é tão especial para nós. Nós estamos celebrando a Páscoa. Quando você pensa na Páscoa, quando você ouve falar em Páscoa, qual é a primeira coisa que você pensa? Será que é em chocolate? Ou talvez num teatro, naquelas músicas bonitas que nós ouvimos na igreja, nessa época do ano. O que você pensa? Hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu penso, qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando alguém me fala em Páscoa. Eu penso em presente, mas eu não estou falando do Natal, eu estou falando da Páscoa mesmo. Bom, a Bíblia diz que a primeira Páscoa foi celebrada quando Deus libertou o seu povo do Egito. Eles viviam como escravos lá e Deus os libertou de lá e eles saíram em direção à terra que Deus havia prometido. Desde então, o povo celebrou a Páscoa, o povo de Deus, o povo judeu celebrou a Páscoa. Muito tempo depois, Deus enviou Jesus à terra. Ele enviou Jesus porque ele não estava satisfeito com o jeito que ele se relacionava com as pessoas. Deus não gostava de estar distante das pessoas. E você sabe o que faz com que a gente ande longe de Deus? Os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem como se fosse um muro que separa a gente de Deus. E pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz, que é o contrário do que Deus nos criou para fazer. Isso entristece muito a ele. Os nossos pecados estavam fazendo isso com a gente, entre nós e Deus. Então, Deus enviou Jesus. Ele enviou Jesus que viveu aqui na terra de um jeito perfeito. Ele não cometeu nenhum erro e não tinha nenhum pecado. Mas, como ele iria fazer para derrubar esse muro que estava nos separando de Deus? Foi preciso que Jesus morresse. E isso aconteceu numa Páscoa. Na época da Páscoa, Jesus foi traído por um dos seus discípulos. E acabaram prendendo Jesus. Bateram nele e colocaram ele numa cruz. E ele morreu assim. Isso foi numa sexta-feira. Mas, se você já ouviu falar de Páscoa, ou se lembra do que nós já conversamos durante alguns anos, você vai se lembrar que a Páscoa não é uma coisa triste. Não é uma data triste. Pelo contrário. É uma data feliz. Bom, depois que Jesus morreu na sexta-feira, ele passou sexta, sábado e domingo. Domingo, algumas mulheres foram lá onde Jesus estava morto, onde Jesus estava sepultado, para poder cuidar do corpo dele, como era costume naquela época. Mas, chegando lá, elas encontraram um anjo. E o anjo disse, Não! Vocês não precisam vir mais aqui. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Jesus morreu na sexta-feira, mas no domingo. Ele estava vivo novamente e mostrou para o mundo inteiro. Naquela época e até hoje, muito tempo depois, que ele tem poder sobre todas as coisas. Inclusive, sobre a morte. Bom, com a morte e a ressurreição de Jesus, Ele nos ofereceu o maior presente que nós poderíamos ter. Que foi fazer uma ponte que passasse por cima daquele muro. E nos dar, de presente, uma limpeza que nenhum sabão pode fazer. Porque não se trata da limpeza das mãos, dos pés ou do rosto. É uma limpeza feita no coração. Jesus é o único capaz de limpar o nosso coração e derrubar esse muro. E quando nós entendemos que Jesus morreu na cruz, ressuscitou isso tudo para limpar os nossos pecados, nós recebemos esse presente maravilhoso. E digo mais, não só Ele limpa o nosso coração, como também Ele nos garante, nos dá a certeza de que um dia nós vamos morar com Ele no céu. Um lugar onde não tem tristeza, nem sofrimento e nem nada que deixe a gente aborrecido, ou zangado, ou triste, ou qualquer outra coisa ruim. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você já recebeu o presente que Deus nos deu por meio da morte de Jesus na cruz? Você deve estar se perguntando, mas tia, como eu faço para receber esse lindo presente de Deus? É muito simples. É só você falar para Ele. É só você pedir. Fácil desse jeito. Porque o trabalho difícil Jesus já fez lá na cruz. Então, você pode falar com Ele. Senhor Jesus, por favor. Eu sei que eu tenho muitos pecados. Eu desobedeço. Às vezes, eu deixo os meus pais tristes. Às vezes, eu respondo na hora que não deveria responder. Mas eu quero pedir que o Senhor me ajude. Que o Senhor limpe o meu coração. Eu estou arrependido e não quero mais fazer isso. Eu quero viver de um jeito que deixe o Senhor feliz. E eu quero estar sempre, sempre, sempre perto de Deus. Ser um amigo de Jesus. Por isso, eu te peço. Limpe o meu coração. E me ajude a ser diferente. Sabe, crianças? Um dia, eu entendi o presente que Deus nos deu. Eu entendi que Ele enviou Jesus porque Ele queria que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Que nós fôssemos amigos dEle. E eu recebi o presente que o Senhor me deu. Você também pode fazer isso. Pode fazer isso agora mesmo. Ou, se você se sentir mais à vontade, pode fazer depois, num outro momento. O importante é a gente entender que a gente precisa muito ser amigo de Deus. E que esse presente que Ele nos deu, mesmo muito antes da gente nascer, já era pra nós também. Já era pra todas as pessoas que entendessem que Jesus veio à Terra. Morreu e ressuscitou. Pra mostrar que Ele tem poder sobre todas as coisas. Poder até sobre a morte. E por isso, Ele pode limpar o nosso coração dos nossos pecados. Se você gostou dessa história, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, no grupo da família. E não deixe de celebrar a Páscoa. Nós temos muitos, muitos motivos para celebrar, pra nos alegrar e festejar. Não é errado comer chocolate. Mas não se esqueça de falar o verdadeiro significado da Páscoa pra todas as pessoas que você conhece. Um beijo e Deus te abençoe.